Baire sobre as águas do Amazônia, dê de beber os animais, fortaleça árvores e suas folhas Que a vida no pântano siga o seu curso natural e que os peixes circulem livremente pelos rios Sem a poluição do racional inimigo, cobra-me nesta empreitada, tende piedade da minha alma Leve o eco desta voz para fazer brotar a semente no sertão, com guixis Abram-se ouvidos, recebam esta máxima, vos falo do verso da humanidade, esta oração vem de Luanda O Nyané Karumbi, filho de Inzambi, filho de Kanda, Kyananzanga, filho da terra de Simba e de Mufasa Façam fortes ventos que caiam relâmpagos da ameaça, rasgando planos de morte e embaraçando a desgraça